Você já pensou em dobrar o faturamento do seu pet shop? Comece pela porta de entrada do seu estabelecimento. O curso de atendente de pet shop da Central Pet pode te ajudar a agregar novos serviços, fidelizar clientes e aumentar a sua lucratividade. Nesse curso você vai receber informações e dicas preciosas de quem já atua há mais de 30 anos no mercado pet. Meu nome é Geraldo, sou veterinário, empreendedor do mercado pet, cliente, consultor e quero te ajudar a elevar o seu pet shop para um próximo nível. Garanta sua vaga!